E aqui na Feneto, continue promoção, aproveite porque afinal de contas, imagina, quem não quer um calçado capodarte e tá com 30% de desconto? Fala a verdade, é o sonho de consumo de toda mulher, né? Essa marca maravilhosa, esses modelos lindos. Então olha, capodarte com 30% de desconto. Olha essa seção toda de dourado, mostra aqui Tiago. Olha, dourado e tem até esse ouro velho, assim, maravilhoso. Olha aqui, tudo isso tem prata também, olha só. Tudo isso, olha, tudo aqui tá com 30% de desconto. Mas tem mais descontos, aproveite. Vamos lá? E aqui na seção infantil, que linda, maravilhosa, já visitaram? Tá tudo com 20% de desconto. Olha, por enquanto tem só feminina, mas vai ter uma surpresa, viu? Logo, logo vai ter a coleção infantil masculina. Mas por enquanto vem comprar aqui, olha, 20% de desconto na Kidisplace, na Copela, na Fábula, na Toffee. Só marca fashion. Tudo com 20% de desconto aqui na seção infantil da Feneto. Se não vem me conhecer ainda, vai ficar apaixonado. Esse teu sonho de consumo é uma sapatilha, pelo menos a capodarte, que dura uma vida inteira, olha só. Uma promoção relâmpago da sapatilha Caterine, 200 reais. Olha só, gente, tem todas as cores. E vou te falar uma coisa, o custo-benefício, quem tem sabe do que eu tô falando. E tem mais, tem muito mais. Tem peças, tem calçados com 40% de desconto. Vai caminhando aqui, gente, olha. Tem roupas Feneto com 40% de desconto. Tem mais roupa infantil aqui com 30% de desconto. Aqui 40% de desconto. E tem o baú, que eu falo que é o baú da felicidade. Olha só, peças por 30 reais, gente. Olha isso aqui de paetê, por exemplo, olha. Fala a verdade. É uma blusa. Olha, decote nadador de paetê, 30 reais. Olha essa calça de cetim, 30 reais também. Gente, é esse o convite. Vem até a Feneto. Aproveite que a promoção já está acabando. É só mais essa semana que vem. Novas peças vão chegando pra promoção. Mas se você quer aquela que você se apaixonou, tem que correr agora. Meu nome é Sofia. Eu tenho 10 anos, não assisto apenas todo santo dia.